que caiu duas posições no ranking da FIFA, atualizada esta quinta-feira, e passa a ocupar o 76º lugar, partilhado com o Iraque, com 1.319 pontos. Para esta queda contribuiu o facto de Cabo Verde ter falhado, classificação para o Campeonato Africano das Nações, que é ano de 2019, e de ter empatado em casa com o Lesotho. Ainda assim, Cabo Verde continua à frente do Uganda, que está no 79º lugar, e a Tanzânia, que está no lugar 131 do ranking da FIFA, as duas equipas que se classificaram para o Cano Egito e que estavam no grupo de classificação de Cabo Verde. O Senegal é a seleção mais poderosa de África. O ranking da FIFA continua a ser liderado pela Bélgica, seguido da França e depois o Brasil.